Hoje é dia de filé mignon ao gorgonzola. Fatiar 800 gramas de filé mignon em tirinhas. Colocar uma colher de sopa de azeite numa frigideira ou panela. Temperar seu filé mignon com sal e pimenta do reino a gosto. Pra quem gosta, eu adoro. Dourar a carne sem passar demais pra ela não ficar dura. Com um bende de aro picado. Acrescentar uma colher de sopa de manteiga. 60 gramas de queijo gorgonzola. E 200 ml de creme de leite fresco. Deixar ferver por uns 5 minutos pra tudo incorporar. Enfeitar com uns pedacinhos de gorgonzola inteiros. Enfeitar com salsinha bem picadinha. Servir com batatas rústicas. E bom apetite. Maravilhoso.